Amigos, cá estou eu, em busca de mais jogadores incríveis aqui no Foot Draft. Bom, semana passada tivemos uma semana incrível aqui no canal, queria já agradecer todo mundo pelo apoio, like, visualização, foi demais. A gente tirou o Messi 99, a gente conseguiu o que mais? Mano, eu nem consigo lembrar, mas foi tanta cartinha boa, foi tanto draft absurdo, nas últimas semanas na verdade. Então, eu tô aqui ó, já agradecendo vocês. Vamos ver se a gente consegue hoje alguma cartinha especial que saiu dessas Mutante Ídolos. De preferência o Ginolat, que é aquele jogador francês, tá? E quando não aparecer esses jogadores, vamos dar uma chance pra esses carinhas da Libertadores que vocês têm pedido, eu falei que ia fazer. Então é isso, hein? Libertadores, se não rolar aí essas Mutante Absurda. E também esses Tote maravilhosos, né? De Bruyne, meu Deus do céu. E rapaziada, já deixa o like, já deixa o like pra começar com tudo a semana, vamos embora, tá? Vídeo lá no Foot Meme pra vocês, se inscreva lá pra gente chegar a 200k, tem dois vídeos aqui direto e o nosso canal secundário vai voltar. Então fiquem tranquilos, tá? Eu sei que vocês estão pedindo aí vídeos de PES Mobile, que na verdade é o eFootball. E também até Fall Guys, que agora é de graça pra todo mundo. Então fiquem ligados que vai voltar. Ó, de início aqui, rapaziada. Interessante aqui, com certeza, o De Bruyne e o Eusébio, né? 94, 96. O Sornoso aqui, apesar de ser o Sornoso, é uma cartinha boa também, não podemos negar. Mas, por enquanto, nada de Mutante, né? Nada de Mutante Heroes. Eu queria o Mutante Heroes de não lá, cara. E é claro, eu ainda quero aquele Sérgio Ramos, cara. Aquele Sérgio Ramos Mutante me parece ser um monstro. Ih, rapaz, olha esse Smiling aqui, hein? Que isso, mas vou pegar o Van Dyke, vai. Se bem que a cartinha do Smiling tava bem apelona, mas eu preferi dar um entrosamento ali melhorzinho. Ô, Deboa, Deboa, Deboa. Ah, vem pra cá, vamos pra esquerda. Já vai deixando o like se não deixou ainda, rapaz. Ó, temos aqui o... Opa, esse é novo. Esse é do time 3, hein? Cucurela. Seria da hora se aí botasse, tipo assim, ó, Mutante, time 1, ou time 2, ou time 3, né? Que ela vai soltando os times aí durante a semana. Esse aqui é time 3, é novo. E se liga, manos. É uma posição o quê? Lateral esquerdo, isso? Ponto esquerdo? Porque ele é lateral esquerdo, meio campo esquerdo esse cara, se não me engano. Bom, não deixa de ser uma cara de choqueia, hein? Sim, é boa, óbvio, mas, mano, não é aquelas top zonas absurdas. Mas uma coisa que me chamou atenção, ele tem defesa alta, físico alto e condução alto. E tem... Mano, na verdade, uma cartinha bem boa. Só finalização que é abaixo de 90. Então, assim, é uma cartinha peloninha, peloninha, hein? Agora... É, lateral esquerdo, né, mano? E esse cara já jogava na esquerda, então não é um Mutante tão Mutante assim. Porque, pra quem não sabe, Mutante é a Donnie e muda completamente a posição dos jogadores. Esse cara tem jogado de ponto esquerdo, meio campo esquerdo, se eu não me engano. Aí botaram de lateral, mas ele já foi lateral. Enfim, time titular montado, só falta o goleirão. O que a Donnie vai trazer pra gente? Toma! É, eu me ferrei aqui. Temos o Lopes. Ah, meu pai, só queria um cara da Premier, mano. É pedir muito? É pedir muito carinha da Premier aqui, velho? Deixa o goleiro pra depois, então. 90 de classificação no time titular, hein? E aqui a gente vai seguindo com o Lacroix. Interessantíssimo, hein? Mano, o que a França tem de jogador bom? Não tá no papel, hein? A França tem uma pá de jogador apelão, velho. Opa, aqui vai de Periscite. Por enquanto, nada muito assim. Meu Deus do céu, que maravilha nesse banco de reserva. Ok, vamos pegar o Gallagher. Agora é o seguinte, e aí tem que melhorar isso aqui, mano. Tem que melhorar. Eita, nós. Sancho. Vamos pegar o Sancho aqui. Vamos de Sancho, então. Vai me ajudar um pouquinho aqui, ó. Na verdade, nem tanto. Eu pensei, né? É porque não é... Peraí, eu viajei, mano. Aí o Sornosa pega um banco. Mas depois a gente vê o que a gente faz com o Sornosinha, tá? Porque o Sornosinha, vocês estão ligados. Vocês estão ligados que ele é Libertadores. Então, a gente ia tentar fazer... Vamos tentar fazer uma Libertadores aqui ainda nesse vídeo. Aqui, mano. Tá muito ruim esse banco, hein? Será que o Doni já mexeu a mãozinha aqui no draft de novo? Eu tô com azar hoje. O Oscar é super interessante. Bem interessante. Não vai me dar entrosamento nenhum, mas eu acho que eu vou escolher ele, hein? Eu acho que eu vou... Esse cara aqui também é brabo, mas, mano... Segunda divisão do campeonato francês. Vamos de Oscar, então, né? Bora, Doni. E agora é pra soltar os Coringa. É pra soltar os Coringa pra gente. Soltam pra cima aí. Dembélé. Até que interessante. Chouamene. Mais francês apelão. Toma, ó. Dembélé. Diaby. Chouamene. Coman. Temos o que mais aqui de francês apelão. É isso, né, mano? Só francês apelão. Tá maluco? Cara, eu vou pegar o Chouamene aqui. Opa, opa, opa. Mais um totzinho, mas... Bem, mais ou menos... Cara, eu precisava muito de um mutante apelão, Doni. É, pedi muito... Já temos lateral esquerdo. E também tá boa essa cartinha, né? Outra cartinha boa. Inclusive, tá melhor que o nosso amigo Cucurello ali. Ó, vou lá de goleiro, manos. Vamos de goleiro. Botar na mão da Doni. Eita, nós. Tá. Vou pegar o cara aqui, ó. Só pra ganhar entrosamento, rapaziada. Mas foi triste. Foi triste. Duas cartas. Vou botar na mão da Doni. Se vier algo muito apelão, a gente vai pra cima. Se não, eu vou mudar de time. Tô quase mudando de time, rapaz. Tô quase mudando de time. É, mano. Não vou continuar com esse time. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos pegar, deletar esse time e vamos pra outro time agora. Peguei a famosa. Vocês sabem qual é a famosa? Famosca Tática God, tá? Aquela mesmo, rapaziada. Que fez um estrago absurdo nos Fifas passados. Vou fazer o seguinte. Vamos pegar o Hazard. Que, olha só, ele vai pro banco de reserva. E a gente deixa ele lá, mano. E a gente vai agora aqui pro atacante. E vambora, hein. Opa, meu Deus. Toma, Doni. Ginolá chegou. Não é à toa que a Tática God... Mano, será que a Tática God tá de volta, oficial real? Igual nos tempos de FIFA 20? Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus, eu tô muito feliz. Ginolá, vamos apreciar esse momento. Que essa cartinha está super apelona, amigo. Se liga. Olha o ritmo do indivíduo. Tá 99, 97. Ali na finalização é quase 99, tá? Não tem nenhum até atributo 99 ali, ó. Os stats dele, tá vendo? 98 volei, 98 chute de longe. Finalização 95, força chute 97. Aí no passe é 95. Tem visão 99. E aí na condução, mano. Tem ali, ó. Nossa, vários stats ali com 98, tá maluco? Mano, e o detalhe, né? 5 barra 5. 5 fintas, 5 pernas ruim. Rapaziada, veio até uma cartinha da Libertadores, mas assim, ó. Deixa pra lá. Vamos tentar fazer o entrosamento em volta desse jogador. Porque teve o draft passado que a gente conseguiu o Messi 99. E eu não consegui fazer o entrosamento porque eu fui pegando as cartinhas absurdas que estavam aparecendo. Apareceu o Cristiano Ronaldo Totti, apareceu... Meu Deus do céu, é hoje. É hoje. Tá vindo, tá vindo tudo. Tá vindo tudo. Calma, calma. Ó, se eu quiser entrosamento, até seria interessante o francêsinho. Mas vamos encaixar esse Oxaray que também tá bem legal. Tá, tá bem legal esse Oxaray aqui, manos. Aí vamos tentar fazer o entrosamento mais ou menos aqui. Pra dar... Que isso, Donnie? Rapaz, mas aí me deixa... Oi. É. Pera aí, pera aí. Vou pegar o Debruninho. Vou pegar o Debruninho. O Lundberg veio duas vezes, vocês viram. Mas aí não, né? Porque a gente consegue mais entrosamento aqui, ó. E também se vier um jogador da primeira, tipo o Kanté Totti, que vai aparecer agora... Não, mas veio o Kanté normal. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Mas a gente vai conseguindo entrosamento ali mais ou menos, entenderam? Aí, ó. Quem é lá mesmo? É o cara do campeonato italiano. Dá pra encaixar esse cara aqui, que seria bem legal, né? Também temos o Ricezão aqui, brabo. Deixa eu ver quanto é que tá hoje no lado de entrosamento. Tá com 10, entrosamento individual. Rice, a gente ficaria com 54. Esse cara aqui, a gente ficaria com 60. E o Kessier, né? 57 o Kessier, mano. Vamos botar aqui o 86, então. Tá? Fechamos ali, porque melhora o trozamento individual também do El Charay. Agora a zaga vai ser assim, mano. Pedindo e implorando pra Doniê ajudar a gente. Porque se ela não mandar jogador bom aqui, mano, a gente tá lascado também. Também tem essa, né, mano? Pra quem não defende bem, como eu, precisa de zagueiros bons, como o Rubem Dias. Coisa linda que tá saindo isso aqui, rapaziada. O Ginolá chegou. Vocês estão ligados que o Ginolá chegou, mano? Deixa eu ver aqui, vamos lá. As peliqueta eu acho que vai ser a melhor pedida, hein? 80... Opa, na verdade o quadrado. Quadrado me deu ali, ó, 84 de entrosamento. O Navas da CETI... Poderia ser o quadrado TOTS, hein, Doniê? Tá de sacanagem. Agora a gente precisava de um TOTS da Premier. Tudo bem. Pode ser o Nuno Mendes também. Só que daí, ó, não vai dar entrosamento nenhum, tá vendo? Puts, mas como é que eu vou deixar o Nuno Mendes, rapaziada? Como é que eu vou deixar esse homem de fora, velho? Vai pra 82... Vai pra 93... É, eu vou pegar o Nuno Mendes, depois a gente tenta fazer algum esquema aqui, tá? Vamos pro goleiro. Ai, Pickford, vai ser você mesmo. Então é isso, 92 barra 92, hein? Já estamos com 92 aí de classificação no time titular. Muito melhor que o time passado, só pra vocês terem uma ideia que a gente terminou com 90. Que não foi ruim até, hein? Não foi ruim até. E, cara, a gente tirou o Ginolá, velho. Vamos lá, vamos concentrar aqui, vai. Hernandes, interessante até. Porque ele vai linkar pelo menos com o Kanté, né? Eu não tinha pensado nisso antes. Então eu vou pegar ele aqui e a gente tem o Nuno Mendes. Na verdade, eu quis pegar o Nuno Mendes. Mas aí o que a gente pode fazer? Botar o Nuno Mendes aí no decorrer do jogo. E deixa ele guardadinho ali no banco de reserva. Aqui, Odriozola. Vamos embora, vai. O que mandar agora é lucro pra gente, ironiei. Queria, na verdade, que tenha um goleiro melhor, né? Só pra segurar lá atrás, né? Um Ederson ali, um Alisson seria... Opa, para tudo. Para tudo que veio o Morientes aqui, hein? Olha, Odriozola, veio o Morientes. Vamos embora, hein? Já veio o Lundberg, Ginolá e Morientes. Vamos ver. Mas dessa a gente testa ele também aí. Ih, rapaz, meteu o Ben Yender também. Tá maluco a Odriozola querendo fazer estrago com esse time aqui, manos. Veja esse cara aqui da Polônia. Quer dizer, joga no futebol polonês e o Grealish. Vamos pegar o Ben Yender. Mano, tem uns caras muito apelão no time, mas a nossa zaga tá ruim, né? Eita, eita. Peraí, 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 peraí. Vai, vem pra cá, Rafael Leão. Eu precisava de um zagueiro melhor que isso aqui, ó. Numa dessa eu vou botar o Hernandes aqui, mano. Vamos pegar o goleiro, vai. Goleiro, tem que vir um goleiro melhor que o Pickford, vai. Tem que vir um goleiro melhor que o Pickford, vai. Não veio. Vou pegar esse aqui que é o melhorzinho. Enfim, o goleiro a gente... É sempre assim, não dá pra ganhar em todas. A gente já tirou o Ginolá e é isso. E dá-lhe atacante. Donniei vai empilhando atacante nesse draft. É, vou pegar ele porque não vai ser ele mesmo. Mano, eu queria um zagueiro. Poderia aparecer um zagueiro agora, mano. Um zagueiro perdidaço. Apareceu meio campo, lateral. Todo mundo 75. Vai, um zagueiro perdidaço agora, Donniei. Um Van Dijk, tipo, do nada, estalando assim. Nossa! Ai, ai, ai. Tudo bem, tudo bem. Vamos embora. Mandou um zagueiro, né? Mas, convenhemos. Não vai mudar a nossa vida. Então, vamos pegar o melhor aqui. Cara, de classificação vai dar 92 no mínimo esse time aqui. Não tem como. Vamos lá. Vamos botar os caras melhores pra cá. Vai vendo ali, ó. Já tá 91. Já tava 91. A gente vai empilhando aqui os carabão. Cara, acho que a tática God voltou aí, mano. Sei não. Ganhei muito carapelão. Ó, foi pra 92. No mínimo 92 vai rolar. Não tem jeito. Bota esse cara pra cá. Tem um hazard aqui. Temos aqui. Peguei o treinador sem querer. Fiquei emocionado. Hum, não vai me ajudar em nada. Deu ruim no treinador, rapaziada. Esse cara aqui me dá... Ó, talvez se eu inverter... Eu acho que vou ter que fazer um esquema aqui. Ah, não vai dar. Enfim. Treinador português. O único que tá me ajudando. Vamos ver o resumão do draft. Deu praticamente 192. Com esses jogadores incríveis, tá? De quebra, a gente vai testar o Ginolá, que eu tanto queria. E o El Charai. Então, tipo assim... Entrem o Murientes. Gravit incrível, mano. E outra coisa, né? Dizem que o Ginolá é a cartinha mais apelona do momento no FIFA. Vamos ver se é isso tudo, né? Vamos também ter sorte de não pegar nenhum carapelão. Mas, enfim. Terminando de arrumar aqui, ó. Vai ficar 92 mesmo, mano. Não tem jeito. Quase chegou no 93, mas por pouco. O problema é que a gente morreu com esse zagueiro aqui. Deixa eu fazer um negócio. Botar o português pra cá. E botar agora o francês aqui. A gente perde 4. E vamos ver agora com o Nuno Mendes aqui. A gente perde 1 ponto. E o problema é que o Hernandes, ele fica com 4 de entrosamento. Tá vendo? Isso é ruim. Porque ele perde a habilidade dos status dele. Então, o que a gente faz? A gente vai começar com esse jogador. E aí o Hernandes entra no lugar dele aí. No início da partida já. Pra gente ter um zagueirinho melhor. Ele vai ser improvisado. E aí, ó. O resto todo mundo ficou agora com 7 pra cima. Tá vendo? Inclusive, nosso quarteto de ataque aqui, ó. Tá todo mundo com 10. Olha que maravilha, mano. O cara vai ficar com 99 vários atributos aí, ó. Vai ficar pelão demais. Bom, vamos ver se o time vai dar liga, rapaziada. Boa sorte pra gente. Porque quando a gente tirou o Messi 99. Ficou um entrosamento zoado. Vários jogadores perdendo pontos. E a gente não conseguiu encaixar o time. E perdemos a partida. Vamos ver se rola hoje. Olha que o nosso adversário tá com a dupla Messi ali 98 e CR7 97, hein. Cês viram? Vamos lá, rapaziada. Começou. Já fiz a substituição, mas a bola tem que sair. Pros caras, pro cara entrar, né. Aí, ó. Ó, o Ginolá já... Opa, foi falta. Que isso? Foi falta, mano. O Ginolá já ia escapando ali, cara. De novo. Passei errado. Tô emocionado, mano. Tô nervoso. O cara é muito bom, mano. Vamos. Oxi. Alguém entendeu alguma coisa nesse lançamento que eu fiz forte pra caramba? Rubem Dias não deu espaço pro CR7. Que isso, mano? Não tô entendendo, não. Tem que tirar daí. Mano... Ah, é pra gente tomar o gol? Não é possível, velho. Fazendo o passe. Os caras passando no pé do adversário, mano. Tô mandando o passe forte pro outro lado. Ó, é o Xarai. Tentou o Ginolá. O goleiro saiu bem. Vai, Ginolá. Vamos ver. Vamos chutar aqui, ó. Toma. Tô falando. Homem é apelão. Vai dar espaço. Vai tomar. 1 a 0. Vamos embora. Eu tô me ajustando aqui na jogabilidade. Tô uns dias sem jogar Fifa, mano. Já tô todo quadrado. Se ele fica um dia sem jogar o Fifa, parece que você esquece como é que é o jogo já, ó. Ele tá fazendo uma marcação de pressão boa aqui. Oxi. Escapou, hein. É o Xarai. Boa, é o Xarai. De Bruyne. Que isso? Vamos lá. Ih. Ih. Ai. Ó, ó, ó. O cara é tão bom que ele tem sorte, mano. O cara é tão bom que ele tem sorte. É isso. Caraca, mano. O goleiro foi ninja, mano. Que defesaça. Que jogada. O Xarai vai tentar. Que isso, De Bruyne. Tá tirando. Boa bola. Ai, adiantou demais. Uh. Hum. Que mentira. Como que o goleiro pegou, velho. Vai o Ginolá tentar de novo. Ai. Passou perto. Ele é muito bom, mano. Sem zoeira. Que cartinha pelona. O time tá ganhando. Tá no intervalo. Vamos inventar a moda. Faz o seguinte. Botar o Ginolá centralizado de meio campo fin. O De Bruyne vai pegar um banquinho que a gente vai usar, mano. Nossa, tem o Vini Jr. pra usar também. Mas vou usar o Ben Ender. Vamos deixar o Oxarai mais um pouquinho. É muito cara bom, mano. Olha o time chegando. Olha o rival. Ok, mano. O que o Neuer tá fazendo de defesa? Difícil, velho. Não tá no papel. Cascuro demais. Ô, louco. Ô, louco. Ô, Ginolá. É o Oxarai. Lá atrás não solta um, o Neuer. Impressionante. Nem sei como eu consigo fazer gol nele, mano. Ó, o Ginolá já ajudando na marcação também, velho. Aí, Rivaldo. Que isso. O Ginolá aqui, ó. Ó, boa bola. Agora. Mano. Tá retículo isso, velho. O Neuer resolveu fechar o gol. Agora. Mano, inacreditável. Eu não sei como marquei três gols nesse goleiro aí. A Doni não quer deixar passar gol de nenhum, velho. Oxi. Agora, rapaziada. Vai lá, Neuer. Vai lá pegar essa bola, velho. Que que é isso, mano? Fazer o seguinte, rapaziada. Agora chegou a vez dele aqui, ó. Rafael Leão vai entrar. Botar aqui. E o Vini Jr. também. Tem muito cara... Ah, não dá mais pra fazer, não. Pera aí, então. Vamos de Vini Jr. E o Rivaldo que vai pro banco. Aí, vai, Vini Jr. Acabou de entrar. Na verdade, é o Muno Mendes aqui, mano. Aí. Pega lá, Neuer. De novo. 5x0. Vambora, mano. Boa jogada. Ai, ai, ai. Que bolão, mano. Faz o gol. Uh! Seis a... Agora foi tudo. Agora foi tudo. Abriu ali, mano. De novo. Abrimos de novo esse gol aí que tava fechado, selado. Que bolão, cara. Olha o Kanté. Na trave mereceu dele. Boa bola. É o Xará e... Ai, catou. Ó o Ginola. Ia tentar um voleio, hein. Ai, pegou, mano. Como? O Ginola de novo. Ele tá louco pra fazer um de cabeça. Não tem jeito, mano. Final de partida. 6x0. Poderia ter sido 10x12. Sem zoeira, rapaziada. Porque, mano... Mano, só o Ginola teve 13 tentativas de gol. O Neuer. Vamos ver a nota do Neuer agora, porque foi algo bizarro. O craque do jogo tirou a nota 10, né? Deixa eu ver aqui. O Neuer, mano. O cara tomou 6 gols. E teve aqui 8.4. Bizarro, né? Rapaziada. 27 finalizações. 27. E assim... Dessas 27... Muitas foram com muito perigo. E o Neuer pegou muito, tá? Enfim, vamos pra outra partida que o time tá bom. Ó, o cara tá com um ataque meio estranho. Ele vai mudar esse time. Bora lá, hein. Começou o segundo jogo, rapaziada. Boa bola. Quadrado, se manda. Vai, De Bruyne. Ai, perdeu. É o Xarai. Sai daí, De Bruyne. Tá atrapalhando. Vamos lá, de Ginola, hein. Vai, Ginola. Faz. Nossa, mano. Começou já. De novo, Ginola. Toma. Agora foi. Agora foi. Que isso, mano. Finalmente ele meteu uma cabeçada e entrou. Hum, adiantou demais. E Valdo. Ah. Esse FIFA hoje não está normal. Vocês compreendem o que eu tô falando? Não está normal. Deu ruim aqui, hein. Deu ruim aqui, hein. Pickford pegou. Boa. Me ajuda também, jogo. De novo ele vai. Toma. Ginola. O brabo da cabeça. Mais um. Que isso? Vamos topar. Mano, mandei ele chutar pra frente. O jogador levou pra lateral e chutou pro lado. Não entendi. Mano, que gol. Nada a ver. Ah, velho. Enfim, vamos lá. Vamos correr atrás desse prejuízo. Ih, rapaz. Vai tomar empate agora. Já estou vendo. Está com cara. Está com cara. Ai, ai. Estava tranquilo. Estava tranquilo. Bora, Ben Ender. Dominou mal, Ben Ender. Entrou agora e já dominou mal. Olha o Vini Jr. Ai, demorou. Demorou. Bora, Ginola. Faz mais um pra gente aí. A cabeça deu mal, mas é nossa, hein. Toma. Hat-trick de cabeça, rapaziada. É isso. Ginola, o monstro sagrado. Ó, Ben Ender. Toma. Ben Ender. 4x2. Vamos. O jogo está pegado pra caramba, mano. Esse cara é bom. Quem sabe o Oxaray ganha essa pra gente, hein. Ó, o que eu falei. Vai, Ben Ender. Só o biquinho, mano. Só o biquinho. 5x2. Ó, o Ginola escapou bem. Solta o pé. Vai lá buscar no ângulo, então. 6x2. 6x2. Vambora. Vai, 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 vai. Voltou na frente. Escapou. Nossa. Que jogador, amigos. Que jogador. Lá vai Ginola de novo. Ó o Vini Jr., ó. Ó o Vini Jr., ó. Que isso. Rapaziada. O jogo estava pegado, tá. Estava pegado pra caramba. Mas, mano, o segundo tempo depois que eu botei o Ginola de meio campo ofensivo. O cara marcou 5 gols. Botei o Ben Ender, o Vini Jr. A gente virou a chave. E massacramos. Bora pra terceira partida, hein. Olha aí, hein. Que isso. Seleção, rapaziada. 192. Vai ser tenso isso aqui, mano. Vambora, vambora. Vai ser jogo pegado. Já tô vendo. Ué, Oxaray. Já chuta aí, ó. Isso aí. Já testa o goleiro, mano. Vamos ver o Ginola. No jogo passado meteu 3 de cabeça. Já começou quase fazendo. Que isso, mano. Quase que a gente tomou um golzinho ali. A gente fala ainda, ó. Pro Pickford encostar nessa bola. Foi mal, Pickford. É o Oxaray. Faz o gol. Uh. Dia. Marcou. Vambora. Vai passar lá. Vai passar lá. Eu tentei botar o zagueiro no outro tempo. Vai, Pickford. Eu vi o Mané passando. Eu botei o zagueiro, mas eu demorei um pouquinho, mano. Tem que ser muito rápido aqui no FIFA na marcação. Não adianta. Bora, Oxaray. Ô, o Ginola. Agora eu rompasse, mano. Que eu vou te contar, hein. Nem entendi o que ele fez ali. O cara não quer jogar bola, mano. Fiquei... Mano, sem dizer. Ele tá o primeiro tempo todo assim, passando atrás. Toma, então. Então toma. Vai lá pegar o Ginola. Vai. 2x1. Vambora, mano. Vai, Ginola. Faz o gol. Ai, pegou, velho. Vai passar aqui. Ai. Vamos lá. Ih, o Ginola era pra estar lá cabeceando, não? Tá tudo bem. Pode deixar o Rafael Leão também. 3x1. Bora, família. Ele desistiu. Então vencemos a terceira partida. É isso? Vamos confirmar. É isso aí, mano. Vamos ver se o cara não bugou nem nada, né, manos? É isso. Vencemos a terceira partida. E vamos para a grande final. Ok. Mais uma seleçãozinha forte aí pra gente jogar, hein. Praticamente 192 também. Vamos lá, hein. Começa com ele. O cara é bom. Já vi que o cara é bom, manos. Já vi que o cara é bom pra caramba, tá? Vai ser uma final praticamente impossível. Nossa senhora. Quase tomamos outro. Tá com delay também pra variar, né? Tá com delay. E os outros jogos não estavam. O cara é bom pra caramba, manos. Na moral. Boa. Ai, sobrou pra ele. Tivemos aquele azar além de tudo, né? Além do cara ser brabo. Vamos correr atrás do Preju. Calma que a gente vai entrar no jogo ainda. Rapaz, que azar, hein. De novo. Tinha recuperado a bola. Boa. Nossa. Ferrou. Que golaço, mano. Nossa, mano. O time não tá acertando também nada, hein. Passe e faça ali era pra ter acertado, mano. O Ribery é bom. Ih, boa. Passou errado. Vambora. Olha isso, mano. Tinha um passe e faça pra fazer ali. Vamos tomar outro. Que isso, mano. Tá dando tudo errado. Tem marcação lá, hein. Ó, mano. Nem acertar um passe também é tenso, hein, time. Ó o Junolá. Catou o goleiro. Vai voltar no rival. Tá difícil achar esse passe aqui, mano. Solta o pé. Que isso? A gente tá bem, hein. Só que vou te falar, hein. Esse goleiro dele tá demais. Ai, cantei entregando bolinha assim. Olha o passe. Boa. Boa, meu goleiro. Ele salva aí também. Rafael Leão. Ai, que mentira, velho. Que isso? Nossa. Vai tomar banho, meu goleiro. Vai pegar tudo em outro lugar, mano. Ai, perdeu no corpo. Quem não faz, leva, né. É, rapaz. Ah, final não vai rolar, mano. Que pena, mano. Porque o cara é bom e o cara tem um goleiro que sela tudo lá atrás também, né. Vai, Vini. Faz pra gente. Ah, não, mano. Dá vontade de desistir, velho. Tem que entrar uma bolinha pelo menos, mano. Não é possível. Ai, cobrei mal. Vai dar ruim, vai dar ruim. Quatro. Fiquei contando, hein. Vem goleada, mano. A gente conseguiu se marcar pelo menos um golzinho, cara. E vai me fazer feliz. Parece que o time dele ficou melhor ainda no segundo tempo, pô. Faz o gol, Vini. Nossa, marcamos um, cara. E o Dona Luna fez um milagre absurdo. Vocês viram, né. Marcamos o gol de honra pelo menos. Tô feliz. Tô feliz, rapaziada. Poderia estar uns quatro a dois. Vai, quatro a três. Porque a gente chegou lá, mano. A gente chutou bem. A gente finalizou bem. O goleiro dele tava cadando tudo. Como é que essa bola passou, né, mano? Como é que essa bola passou ali, velho? Cinco a um. Que cara brabo, mano. Que isso, mano? Que isso, velho? Não dá pra tirar a bola dele, mano. Final de partida. Infelizmente, não deu pra levar o título. Pegamos um cara bem pesado aqui, que jogava muita bola, mano. Mano, seis a um aí. O cara jogava muito. Ó, só pra você ter uma ideia. Vamos ver aqui as finalizações, ó. Ele deu dezesseis. Ele me massacrou. A gente conseguiu chutar. E o goleiro dele também fez grandes defesas, né. Mas vitória justíssima do oponente aí. Mano, o que eu fiquei feliz mesmo foi de testar o Ginola e vi que o cara é brabo, mano. Que cartinha apelona. Se não, eu acho que é a mais apelona que eu joguei no FIFA. De certeza, né. Esse foi o 22. E quase que a gente levou o... Quase, né. Seis a um. Mas enfim, chegamos na final, né. Poderia ter conquistado o título. Quase, batemos na trave. É isso, rapaziada. Draft completo pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.